Tá olhando de novo? Fechou? Aí! Ô Ju, salvou a outra? Salvou. Salvou? Uhum, fica por 24 horas no ar. Ah é? Uhum, mas depois eu salvo o vídeo. Oh, não, Rabele, assim vale a pena você mostrar. Vale a pena. Avisa no relógio dele, olha, quando eu... Tá olhando de novo? Fechou? Aí! Ô Ju, salvou a outra? Salvou. Salvou? Uhum, fica por 24 horas no ar. Ah é? Uhum. Mas depois eu salvo o vídeo. Oh, não... Tá olhando de novo? Não, Rabele, assim vale a pena você mostrar. Vale a pena. Avisa no relógio dele, olha, quando eu... Tá olhando de novo? Tá olhando de novo? Fechou? E aí? Oi! Oi! Ô Ju, salvou a outra? Salvou. Salvou? Uhum, mas fica por 24 horas no ar. Ah é? Uhum. E aí? Mas depois eu salvo o vídeo. Oh, não, Rabele, assim vale a pena você mostrar. Vale a pena. Avisa no relógio dele, ó. Azee! 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 Acabou. Foi do Sorocaba negado. Tá bom. Obrigado, senhor. Que negócio de piso. Foi do Sorocaba negado, né? Tá em tudo. Não, não é dele. Não, é do Soroca. É do Soroca. Pode ligar que é do Soroca. Não é, Paulinho? Top. Fala os dois em como que é trabalhar a primeira vez juntos. Vai. Sou repórter. Foi uma emoção incrível. Foi muito bom. Foi o primeiro, né, Bruno? Foi o primeiro de muitos, com certeza. Oh, meu Deus. Tá emocionado, Luan? Eu entrei minha boca, seu amor. É o ator. Ator, ele gosta sim. Eu sou atriz o quê? Atriz também. A tristeza da nossa vida. Não. Alegria. O amor. A gente nunca tem essa oportunidade de trabalhar juntos. Não faz isso. Agora é sério, agora é sério. Telecena, muito obrigado pela oportunidade. Tadeuzinho. Tadeuzinho, beijo a toda a galera da Telecena. Tomara que... Vocês vendam muito a Telecena. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Os coque não gravam. Grava, pô. Calma aí, calma aí. Depois você pega lá, ele grava, ele grava. Acabou com o clima aqui de emocionante. Acabou nada, pera aí. Pô, tá chorando. Vai de novo. Por que que é isso aqui, Rob? E aí? Telecena, toda a equipe, muito obrigado. Eu, Bruninha, adoramos fazer essa campanha pra vocês, viu? Tomara que renda incríveis frutos pra gente. Um beijo. Valeu. Paulinho, você roubou a minha câmera. Aí, agora nós vamos embora. Chega lá de periscope. Manda um beijo. Manda um beijo. Beijo, gente. Até a próxima periscopada. Tchau. É periscopada que fala? Periscopada. Tadeu. Tadeu.